Olha aí galera que coisa mais bacana o sol tá clareando as abelhinhas estão presas aqui teve algum vazamento aí mas isso aí é de menos né as telhas estão aí já descarregamos pau aí os meninos já estão fazendo aí falta descarregar um toco e eu tenho quatro apiadas nessa região aqui lá na frente lá nos seis quilômetros à frente e aí consegui esse lugar aqui o pé lá tchau beleza tia obrigado aí que eu fiz eu não venho aqui só trazer essas abelhas né galera então eu já venho já vou fazer o apiário vou fazer já trouxe o apiário eu vou instalar o apiário né e já vou fazer a revistoria a revisão no caso né e mais é colocar melgueiras tá aí o irmão Silvano já tá fazendo o serviço dele aqui meio doidão aqui pensa num homem que faz o serviço hein né irmão Silvano fala com só não quero que atrapalhar não atrapalhar não atrapalhar não tá ficando filmando não né irmão Silvano olha o toco aqui nós vamos dar esse toco aqui é melhor aqui ó esse toco é melhor aí ó pode ser no meio desse negócio aí os tocos aí a gente vê depois aí depois a gente vai fazer uma picadinha aqui ó né para trazer o toyota até ali e essa é a vida dos apicultor que que você tá precisando tirar o toco tchau ó